Música 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 Aí galera, terceiro Música 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 mesmo tamanho, acho, mesmo porte, mas o bichinho tem força, e aí galera, pra ver que eu peço nesse esquema, não tinha visto falar, sabe, e aqui é a corredeira, eu falei assim, ah, vou tentar pra ver, eu fiquei o dia inteiro aqui, e das sete horas da manhã, nada, esse companheiro foi embora, porque eu já tinha pegado bastante peixe, aí eu falei assim, ah, não é possível que eu vou sair daqui hoje sem nada, aí eu falei, ah, vou tentar aqui, porque eu tinha tentado pegar um na rodada, sabe, sem boia, aí eu falei, ah, vou experimentar com boia pra ver, ah, fiz a boia, aí você viu, foi fatal, olha que beleza de piatada, olha que beleza, que beleza, né, olha que beleza, top, hein, galera, isso é pra vida também, mergulho, hein, foi pra vida, até a pouco nem volta aí, ó, galera, outra, essa foi no ao vivo, hein, espero que tenha pegado a fuzgada pra vocês aqui, que da hora, que beleza, hein, galera, a pescaria que tava perdida pra mim já, tá perdida pra mim já, tem que ver dentro pra cagar, vai, tá perdido, 산 que ainda tem que ter que ir embora, tá perdida, 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 Olha, olha aqui galera, que bonito, que beleza hein, calma minha filha, vou soltar você já, acho que eu vou mandar só, tá vendo? Vou virar aqui pra vocês verem depois a sua altura, é aí galera, 4 e pouquinho da tarde, tava quase indo embora desanimado, porque tava aqui dentro da 7 e nada, e agora já tá entrando na quarta piaparinha, rapaz viva, vai embora hein galera. Top demais hein, top demais hein, mais uma galera. Tchau. 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 Campineiro cara. E olha o campineiro Cabrão de risco Vai pra vida também Top hein E olha o campineiro Boa, eu fôndo, eu bóking, eu sei aqui Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vou começar a colocar no buraco aqui pra mim ver quanto que eu vou pegar. É na hora que eu vou embora. Fora que eu já soltei. Vamos ver até mais tarde. Pessoal, mas que benção de Deus, hein, cara? Você tá doido? Eu tava desanimado aqui já. É... Ficar o dia inteiro, né? Aí eu pensei, se eu vou embora, lavar o carro, né? Só que aí andou embora. Eu pesquei uma vez na rodada. Aí esbarrou. Aí tem um companheiro de miolo de cordisante que pesca com boinha. Ah, vou experimentar hoje pra ver. Tô sozinho aqui agora, né, no ponto. Tô pondo ali rodar, tipo, 30 segundos, cara. Já puxa. Coi de louco. Agora eu que tenho uma paradinha aqui pra tomar um cafezinho. Troquei a bateria do GoPro, ó. E... É tanto peixe que... Coi de louco. Vamos tentar mais. Chegou ele e volto aí. Ai, são, psa. Ó. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sem corte. Fundou, puxou. É raro perder uma. Vou pegar uma bruta. Olha o tamanho de peixe. Olha o tamanho de peixe. Não precisa nem fisgar forte. Olha o tamanho de peixe. Rapaz, essa aqui é bruta. Você viu o pulo dela, galera? Coisa mais linda. Olha. Olha a força que tem esse peixe. Olha o tamanho de 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 peixe. E aí, pessoal, mais um. Porém, não tem aves manha, não. Tá devagar, tá chegando agora? Não, tô indo embora, o companheiro meio que lá pra cima. Na rodada tá só jogar, pegar. Tá pegando? Tô. Tá sozinho, hein? Tô. Se quiser pescar um pouco, pode pescar, hein? Tá pescando qual isso? Milho. É mesmo? É. Rapaz, desde cedo, pescando normal, sabe? Não saiu nada. Aí eu peguei e falei, rapaz, quer saber de uma coisa? Vou meter uma boa aqui e pescar na rodada. Já soltei cinco, sabe? É, agora comecei a pôr essa buraca aqui pra me contar quantos que eu vou pegar até mais tarde. Eu gostei desse esqueminha aqui, rapaz, agora sempre quando der eu vou fazer isso, hein? Só jogar? Tá chegando? Só jogar. É que elas tão muito manhosas hoje, sabe? Elas não tão puxando, sabe? Elas tão só, nossa, a parte, ó. Tá pegando um boinho, tá em leve? Tô. Aí elas tão aí bem levinho. Na espera eu não tô saindo nenhuma, não? Na espera eu não tava, não. Teve uns colegas meus que pegou aqui. Mas eu não tava com sorte não, não, filho. Tava indo embora, né? Quebrou uma vara minha e aí eu tava desanimado, já. Milho de latinha? Isso. Milho de latinha. Milho de latinha. E aí tudo? Milho de latinha, tudo nem fácil. Ficou lá? Se quiser eu ajeitei um pouquinho. Milho de latinha. Deixa esse aqui. Campinil. Pegou? Ui. Não parece que ele não voa. Vai levar o Campinil? Bom nome. Vai aí pra mim, vim. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. O bichinho. Nem fisgou na boca dele, velho. O anzol só enroscou. Aqui. Por favor. Amém. Quietinho. Você vai fincando o anzol, né? Ah, entendi. Você pega o anzol assim, ó. Vai espetando pedacinho em pedacinho. Aqui tem um bolinho, né? Aí você vai espetando assim até fazer tipo um bolinho. Aí você joga igual você joga o milho. É bom no frio mesmo. Ah, o povo pescava lá no rock and roll no frio, no calor. Ah, o povo pescava lá no rock and roll no frio. Ah, o povo pescava lá no rock and roll. Se tiver pescando, pegar um peixe desse aí, quem é que eu levo, né, meu vô? Começar aqui depois, sarcas. E aí, galera, esse aí foi o que eu peguei depois e comecei a filmar lá, que eu comecei a guardar pra vocês verem. Tem duas maiorzinhas aqui, você vai querer? Se tiver uma maiorzinha pra um pouco pra mim, que eu aceito. Esse aqui tá no tamanho bom? Por favor. Tem uma salva. Tem sorte esses dois pequenininhos, cara. Esse aqui tá bom, Bruno? Essa aqui também, você não quer? Tá, tá maiorzinha assim, pô. Tem duas pequenininhas aqui também, só soltar. E aí, turma, essa aqui, as duas pequenininhas que eu falei pra vocês, essa é pra vir. Como é que é seu nome? Nando. Não, Donando, prazer conhecer você. É um prazer. Vou chegar lá. Se Deus quiser, na próxima, né? É, vamos sim. Se Deus quiser, né? Top por aí, Miguel. Beleza. De nada. Amém. Agora é só continuar nesse esquema aí que sai muito peixe. É, verdade. Vamos prender. Se não, meu voo vem pescar e eles não pegam a bosta, viu? Não, é bom. O dia que tá ruim, isso aí é fatal. Se não é pescar. É isso aí, turma. Encerrando mais um vídeo. Graças a Deus, né? Tava bem desanimado, como eu disse pra vocês. Achei que não ia sair peixe. Graças a Deus, ainda peguei bastante peixe agora na par da tarde. Ainda chegou um colega ali, o Nando. De Lambari, conheci ele hoje. Mostrei o esqueminho que eu tava pescando e agora ele ficou pescando ali. Saiu bastante peixinho pra ele também, né? Ele vai despedindo o rio se vai ficar aí hoje, hein? Se Deus quiser, semana que vem. Sabadão, né? Tamo aí. Né? Pessoal, fica todo mundo com Deus, né? Deixa o like, compartilha com os amigos aí que gostam de pescaria. Fortalece demais o canal. No último vídeo aí, teve um aumento de visualização muito grande. Graças a Deus, né? Eu que tô na corrida aí já faz uns três anos. E espero que meu canal continue crescendo, né? Graças a vocês, o apoio de vocês aí. Levamos longe ainda, certinho? Forte abraço, fique todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!